. 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 O que é isso? Olha a piscina! Olha a piscina! Não! Eu vou! A chuva da Lara! As meninas pararam um pouquinho pra comer o linho. Lissa. Tá doendo? Olha, Lissa. Eba! Troca! Ô, Larita. Você fica pendurando as abelhas! Aí elas ficam dando a bolha. Elas vão tentar picar a bolha. Elas morrem dentro da bolha. E ainda vai caindo. Eba! Uou! Não, não! Ah! Deixa eu ir! A tisket, a tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love and on the way I dropped it. Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in his pocket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. A tisket, a tasket, a green and yellow basket. Eba! Eba! A tisket, a긴 n하다. Eba!